O mercado está vazio, seu trabalho já parou O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou Os seifeiros lá no campo, terminaram seu labor Toda terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando As trombetas estão soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Os cartões de trens vazios passam ruas e quarteirões Aviões sem seus pilotos voam para a destruição A cidade está deserta, sua agitação parou Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou Vejo a multidão subindo, ouço coros celestiais Todo o céu está se abrindo, nuvem vindo sem igual No som de muitas águas, nós ouvimos em toar Aleluia ao Cordeiro, nós voltamos para o ar O rei está voltando, o rei está voltando As trombetas estão soando, o meu nome a chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia, ele vem me buscar Ele vem me buscar Aleluia, ele vem me buscar Aleluia Aleluia, ele vem me buscar O rei está voltando, o rei está voltando